Vou acrescentar um detalhe aqui, meu caro Edilson, que o resultado é o Flamengo ganhar o jogo. Esquece o Colorado. Agora, se o Corinthians mete 1x0 lá no Sul, é claro que o Banco do Flamengo vai saber. Agora, o Flamengo tem que ganhar o jogo, porque se ele empatar e o Inter ganhar, o Inter é campeão. O campeão sai amanhã de qualquer jeito. É, na última rodada. Na última rodada, sai amanhã. Normalmente, pontos corridos, acaba assim. Então, vamos ver. Os dois times vão correr atrás da vitória. Tanto o Colorado como o Flamengo. Agora, eu deixo uma pergunta. Quem tem um adversário mais difícil? Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Pela pontuação, é o São Paulo. Que time? Se for o mesmo Corinthians que jogou contra o Vasco, esse Corinthians é fácil para o Inter. Se for o mesmo time que jogou... Contra o Flamengo. O mesmo Espírito que jogou contra o Botafogo, esse São Paulo é muito fácil para o Flamengo. Mas se você pegar o Corinthians que jogou contra o Flamengo... Não serão os mesmos times. Não serão. O Animo é outro. Mas pela pontuação é o São Paulo. O Espírito é outro. A diferença é... Espere que o São Paulo... Ou seja, qualquer decisão... O René participou de várias. Qualquer decisão... O jogador entre campo... Qualquer... Qual é a decisão para quem é? É para o time do Flamengo. São Paulo decide alguma coisa? Se manter na quarta colocação, tudo bem. É, mas... Agora o Inter, o Corinthians almeja o quê? Talvez uma pré-libertadores, mas o Inter já entra com aquele espírito de decisão. Mas nós não podemos negar também que tem o espírito da última rodada. Um relaxamento, o jogador pensando em 10 dias, cuidando das férias um pouquinho ali com a família. Não, mas nesse dois jogos, não. Tem esse fator que às vezes pode influenciar também. Às vezes, às vezes... Tira o foco. Mas não nos dois jogos. Tira o foco. São Paulo depois da derrota para o Botafogo. Que São Paulo é esse? Por exemplo, quando ontem eu falei do Fortaleza. O Corinthians de não ter vencido o Vasco. Que Corinthians é esse? Quando ontem eu falei do Fortaleza, isso que você está falando, procede. Fortaleza e Fluminense, eu disse, o Fortaleza não vem com o mesmo espírito que o Fluminense. É diferente. Agora, nesses jogos aí, o Corinthians ainda tem alguma possibilidade. Então, tem o espírito de ganhar alguma coisa. O São Paulo tem que ganhar para fazer a única coisa que ele fez o ano todo. Agora, o Flamengo vem com um furacão e um índio também. Agora, você tem dois jogos diferentes no aspecto tático e técnico. Você tem o São Paulo que joga e deixa jogar. É a característica de São Paulo. Você tem o Corinthians que joga fechado e tenta surpreender você. E você tem o Internacional que joga fechado e tenta surpreender você. Então, você tem duas equipes com características defensivas, entre aspas. Sistema de jogo. E aí, sai da rotina o Inter. Alguém vai ter que sair da rotina. O Inter vai ter que sair da rotina.